O tempo da dor, as frustrações assolidam Angústia de estar, vivendo sem saber, quando vai mudar Eu nunca tive, mas reconheço, que tu estás aqui Eu vou me levantar, já vejo acontecer Quando eu te tocar, eu sei que posso te alcançar Decidi, não vou desistir Vou lutar contra a multidão Lançar-me aos teus pés e te tocar O tempo da dor, as frustrações assolidam Angústia de estar, vivendo sem saber, quando vai mudar Eu nunca tive, mas reconheço, que tu estás aqui Eu vou me levantar, já vejo acontecer Quando eu te tocar, eu sei que posso te alcançar Decidi, não vou desistir Vou lutar contra a multidão Lançar-me aos teus pés e te tocar A virtude em ti, pra sarar o meu mal Transformado serei, se ao menos te tocar Decidi, não vou desistir Vou lutar contra a multidão Lançar-me aos teus pés e te tocar E te tocar